E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Profissão e Formagem. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como aferir ou como medir a pressão arterial. Lembrando que essa aula que eu fiz foi uma aula básica, tá? Ela é voltada para todos os públicos, tanto para profissional da saúde, como para as pessoas que não trabalham na área da saúde. Eu quero lembrar você que é uma aula muito básica, tá? Não é uma aula totalmente técnica. Mais para frente eu posso fazer um vídeo técnico para pessoas que trabalham na área da saúde, tá? Esse vídeo é voltado para todo o público, tá? Então não é um vídeo mais complexo. É um vídeo menos técnico, tá bom? Então vamos lá. O que é a pressão arterial? A pressão arterial é o valor que representa a força que o sangue faz contra os vasos sanguíneos. À medida que é bombeado pelo coração, ele circula pelo corpo. Então, a pressão arterial, ela é a pressão que o sangue faz junto aos vasos sanguíneos. Lembrando que nós temos a pressão arterial sistólica e nós temos também a pressão arterial diastólica, tá? Quando eu falo sístole e diástole, tá? Sístole é a contração e diástole é o relaxamento. Então a pressão sistólica é a pressão maior e a pressão diastólica é a pressão menor, tá? Para vocês entenderem. A pressão considerada normal é aquela que está perto de 120 por 80 milímetros gramas de mercúrio. Quando nós falamos de 120 por 80 milímetros gramas de mercúrio, nós estamos falando de uma pressão 12 por 8. E por isso, sempre que está acima desse valor, é considerada que a pessoa está hipertensa. E quando está abaixo, a pessoa está com hipotensão. Então, quando a pressão é alta, nós falamos hipertensão. Quando a pressão é baixa, nós falamos hipotensão. Isso é uma terminologia usada nos sinais vitais. Em qualquer um dos casos, a pressão deve ser corretamente regulada para garantir o bom funcionamento de todo o sistema cardiovascular. Então a pressão, ela precisa ser regulada. Tanto a pressão alta quanto a pressão baixa, o indivíduo vai sentir, tá? Então essa pressão, ela precisa ser regulada. Existem algumas pessoas que falam assim, Ah, minha pressão, o normal dela é 15 por 11, o normal dela é 23 por 10. Gente, isso não é normal. Embora a sua pressão sempre está nessa altura, você precisa procurar um médico e você precisa deixar a sua pressão nos valores aceitáveis, tá? Esses valores não são valores aceitáveis. Quem tem pressão alta e não cuida, ela corre o risco de ter um ataque cardíaco, de ter um AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Ela corre o risco de entrar em insuficiência renal, fazer hemodiálise, tá? Então a pressão precisa ser controlada, tá bom? A pressão arterial, ela não deve ser medida com os dedos ou relógio de pulso, pois esse método só ajuda a medir a frequência cardíaca, que é o número de batimentos do coração por minuto. Então com o relógio e com as pontas dos dedos, eu não consigo aferir a pressão arterial. Existem alguns profissionais que eles pegam o esfígnomo, colocam no braço do paciente e sem esteto, sem nada, apenas com dedos, eles falam que estão aferindo a pressão. Isso não é fidedigno, tá? A pressão arterial, ela precisa ser aferida ou medida tanto com esteto quanto com esfígnomo, tá? Apenas com as pontas dos dedos, isso é impossível. Existem profissionais que dizem fazer isso. Como medir a pressão corretamente? A pressão arterial deve ser medida idealmente. Algumas dicas aqui de como medir a pressão, né? Em questão de horário, repouso. No período da manhã e antes de tomar qualquer remédio. Depois de urinar e de descansar por pelo menos 5 minutos. Então, a pessoa chegou na unidade básica de saúde, a pessoa chegou no pronto-socorro, se ela foi dergulando, caminhando e se ela pede para aferir a pressão arterial, o correto é essa pessoa sentar por 5 minutos e após 5 minutos nós iremos aferir a pressão arterial, tá bom? Sentado e com o braço relaxado, como na imagem. Além disso, é muito importante não tomar café, bebidas alcoólicas ou fumar 30 minutos antes. Assim como manter a respiração normal. Se a pessoa chega nervosa, agitada, com aquela respiração ofegante, vai dar valores alterados. Não cruzar as pernas e evitar falar durante a medição. Então, no momento que o profissional está medindo ali a pressão, aferindo a pressão, é bom evitar falar, porque pode dar alteração também e atrapalhar o profissional. A braçadeira também deve estar adequada ao braço, não sendo muito larga ou apertada. No caso de pessoas obesas, a alternativa para a aferição da pressão pode ser por meio de colocação de braçadeiras no antebraço. Alguns aparelhos também conseguem aferir a pressão arterial nos dedos, no entanto, não são confiáveis e por isso não devem ser utilizados em situações mais sensíveis, pois a pressão arterial nas extremidades é diferente da pressão no resto do corpo. Além disso, a medição da pressão arterial na coxa ou na ponturrilha só é recomendada quando a pessoa possui alguma contraindicação para fazer a medição dos membros superiores, como por exemplo, tipo de catéter ou ter feito cirurgia de remoção de gângulos linfáticos. Quando a pessoa faz mastectomia, que é retirada da mama, a gente não vai aferir ou medir a pressão no membro do lado da cirurgia. A gente vai evitar. Se ela tiver feito também esvaziamento ganglionar, a gente também não vai medir a pressão daquele lado. Se o paciente possui fístula de hemodiálise, nós não iremos medir a pressão no braço que tem a fístula de hemodiálise, porque pode perder a fístula. Se o paciente tem um catéter naquele braço, um catéter de pique, nós não vamos colocar em cima do catéter para aferir a pressão arterial. Então é necessário que nós tomamos esses cuidados. Tá bom? O aparelho digital. Nós vamos falar um pouquinho sobre o aparelho digital, como mostra aqui nessa imagem. Para medir a pressão arterial com o aparelho digital, deve-se colocar a braçadeira do aparelho de 2 a 3 cm acima da dobra, apertando-a de forma que o fio da braçadeira fique por cima do braço, como mostra a imagem ao lado. Depois, com o cotovelo apoiado na mesa e a palma da mão virada para cima, ligar o aparelho e esperar até que ele faça a leitura da pressão arterial. Então, pessoal, mesmo que seja um aparelho digital, existe uma técnica correta, indicações corretas para estar aferindo essa pressão. Então, tome muito cuidado. Muitas pessoas ligam, compram aparelhos digitais, porém, elas não sabem como usar. E por isso que muitas vezes o aparelho vai fazer uma pressão ou ele vai ter uma leitura de pressão errada. Então, por isso que muitas vezes o aparelho digital não é confiável por conta disso. Existem aparelhos digitais com uma bomba, por isso, neste caso, para encher a braçadeira, deve-se apertar a bomba até 180 mmg de mercúrio, esperando depois que o aparelho faça a leitura da pressão arterial. Se o braço for muito grosso ou muito fino, poderá ser necessário utilizar uma braçadeira maior ou uma braçadeira menor. Agora nós vamos falar do modo convencional, tá? Você medindo, aferindo a pressão com o esfígmo manômetro, tá bom? Que é o modo tradicional. Procurar sentir o pulso na dobra do braço esquerdo, colocando a cabeça do estetoscópio nesse local. Então, na dobra do braço esquerdo, nós vamos procurar sentir o pulso. Normalmente, o pulso braquial, que fica nessa região, tá? Quando a gente coloca o dedo, a gente sente, tá? Pulso braquial. Nós temos o pulso radial, nós temos o pulso braquial, tá bom? Então, fechar a válvula da bomba e com estetoscópios nos ouvidos, encher a braçadeira até os 180 mmg de mercúrio, ou até deixar de ouvir os sons do estetoscópio. Abrir a válvula lentamente e ao mesmo tempo que se olha para o manômetro, que é o reloginho, tá? No momento em que se ouve o primeiro som mais forte, deve-se registrar a pressão indicada no manômetro, pois é o primeiro valor da pressão arterial. Quando a gente coloca a braçadeira, tá? E quando a gente já posiciona o nosso estetoscópio, e quando nós vamos soltando ali a pera do manômetro, naquele momento que a gente vai soltando, a gente começa a já ouvir o batimento cardíaco, tipo... Tu, tu, tu. Nós vamos marcar o batimento de início mais forte, tá? O primeiro batimento, tu, 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 nós vamos marcar o batimento de início mais forte. Eu sei que é um pouco complicado, mas com o tempo você começa a pegar. Continuar a esvaziar a braçadeira até se deixar de ouvir o som mais forte. No momento em que se deixa de ouvir o som mais forte, deve-se registrar a pressão indicada no manômetro, pois é o segundo valor da pressão arterial. Então nós vamos ouvir o primeiro som forte e o último som mais forte. Por exemplo, nós ouvimos o primeiro som forte, a frequência, o batimento cardíaco, ele continua, né? Com o estetoscópio a gente ouvindo, tu, tu, tu. E de repente ele faz assim, ó, tu, 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 tu. E todo o batimento igual. Então o último som mais forte nós vamos anotar. Assim nós temos a pressão sistólica, tá? Ou a pressão e a pressão diastólica. Nós temos a pressão sistólica e a pressão diastólica dessa forma, tá bom? Juntar o primeiro valor, que nós ouvimos, com o segundo valor, para obter a pressão arterial. Por exemplo, quando o primeiro valor é de 130 mmg de mercúrio e o segundo é 70 mmg de mercúrio, a pressão arterial é de 13 por 7, tá bom? Aqui a maneira correta, né? O braço apoiado, tá? Sobre uma suportice plana, tá bom? O profissional ali, ele achou a artéria radial, tá? Perdão, a artéria brachial, a artéria radial aqui, ele achou a artéria brachial, tá? E ele está ali fazendo a flexão da pressão arterial. Com aparelho de pulso. Para medir a pressão arterial sozinho, pelo pulso, deve-se colocar o aparelho no pulso esquerdo com monitor virado para dentro, como mostra a imagem, apoiando o cotovelo na mesa, com a palma da mão voltada para cima, esperando que o aparelho faça a leitura da pressão arterial. É importante que o punho seja posicionado na altura do coração, para que o resultado seja mais confiável. Esse aparelho não deve ser usado em todos os casos, como no caso de aterosclerose. Dessa forma, antes de comprar um aparelho, deve-se aconselhar-se junto a um farmacêutico ou um enfermeiro, tá? Esse é o aparelho de pulso para a flexão de pressão arterial. Também precisa ser feito da forma correta, porque senão vai dar um valor diferenciado. Se a gente coloca ele ao contrário, a gente não consegue aferir a pressão. Vai dar uma pressão mais alta. Quando se deve avaliar a pressão arterial? A pressão, ela deve ser medida quando? Em pessoas com hipertensão, pelo menos uma vez por semana. Em pessoas saudáveis, uma vez por ano. Pois a pressão alta nem sempre gera sintomas, né? A pessoa que tem pressão alta, nem sempre ela vai sentir uma dor de cabeça. Nem sempre ela vai sentir uma tontura, tá? Às vezes a pressão alta é silenciosa. Quando existem sintomas, como tonturas, dor de cabeça ou visão turva, por exemplo. Em alguns casos, o enfermeiro ou o médico pode indicar uma medicação mais regular. Sendo importante que a pessoa registre os valores... uma medição, na verdade. Registre os valores obtidos para que o profissional de saúde consiga comparar, tá? Normalmente o médico ou enfermeiro, ele vai indicar uma medição regular para que a pessoa possa estar aferindo a pressão em certos horários. Para ele poder fazer uma comparação, tá? Apenas uma medida de pressão arterial. Se eu medir apenas uma vez e a pressão estava mais alta, isso vai levar em conta muitas coisas. Como estado emocional, estado de saúde, se eu dormir, se eu não dormir. Tudo aquilo que nós falamos no decorrer desse vídeo. Então, apenas uma medida, ela não é o bastante para falar se eu sou hipertenso ou se eu sou normotenso, tá? É necessário que haja outras medidas, tá bom? E eu quero deixar uma dica aqui para vocês, tá? Quero deixar para vocês como dica o curso de injetáveis e cálculo de medicação, tá? Esse é um curso de atualização 100% online. Essa época que estamos vendo aí, a gente não pode ficar saindo. Você pode fazer esse curso totalmente online, tá? Um curso de 80 horas com certificado, curso de injetáveis e cálculo de medicação. Você que está com dificuldade aí em medicação, você que está com dificuldade em cálculos, você que fica confuso quando fala sobre medicação, esse curso é para você, tá? Eu vou deixar o link desse curso na descrição do vídeo para você, tá bom? Vai um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.